Papel, plástico e metal devem estar devidamente separados. A campanha que recebeu o nome Reconhecendo os Resíduos Sólidos do Campus Paulo VI é realizada pela Comissão de Educação Ambiental da UEMA. Depois de caracterizados e quantificados, os resíduos sólidos serão destinados à indústria de reciclagem. A nossa proposta é identificar qual é o lixo que está sendo produzido na Universidade Estadual do Maranhão, quantificar esse lixo para poder dar o encaminhamento correto para as usinas de reciclagem. A ideia de capacitar e sensibilizar as pessoas dentro da Universidade foi da executora do projeto, aluna do curso de Ciências Biológicas Alana dos Santos. Muito importante para um aluno universitário participar, não só como os alunos universitários, mas como todos nós. A gente faz aqui, leva para fora o que as pessoas não sabem, nós explicamos. A meta é que o hábito de utilizar a coleta seletiva faça parte do cotidiano de professores, alunos e funcionários e que estes se tornem multiplicadores dessa ideia dentro e fora da universidade. Isso é uma obrigação de alunos e de futuros educadores. A equipe de limpeza da universidade também foi orientada pelos alunos que participam da campanha. O meio ambiente agradece, a natureza agradece tudo o que a gente faz em melhoria do coletar o lixo, ter essa coleta seletiva todos os dias.